Llegou a hora de adorar ao Senhor Llegou a hora de escutar de Sua flor Lindas histórias nos vão ensinar A sempre em Deus confiar Llegou a hora de adorar ao Senhor Llegou a hora de escutar de Sua flor Ven amiguito, nos vamos sentar E ven caladitos de estar Prestan atención En adoración Llegou a hora de escutar de Sua flor Llegou a hora de escutar de Sua flor Llegou a hora de escutar de Sua flor de nosso versículo, que diz de la seguinte maneira. Pongamos muita atenção. Todo o que se descarria e não permanece na ensinância de Cristo, não tem a Deus. O que permanece na ensinância, sim tem ao Padre e ao Hijo. E este texto o encontramos na segunda de Juan 1, 9. Vou fazer uma pergunta. Vocês conhecem as doctrinas da nossa Igreja Adventista do séptimo dia? Estas não surgiram da noite à manhã. Tomaram muito tempo para poder ser escritas. Helena de Guai ajudou com suas ideias e seus consejos enviados por Deus através de visões e de sonhos. E deixem-me lhes falar que durante a primavera e o verão do ano de 1884, Jaime e Helena assistiram a cinco conferências no dia sábado, onde começaram a estabelecer as creências da Igreja Adventista. Helena de Guai teve que intervenir e ajudar, porque de pronto surgiram problemas entre alguns pastores e líderes da Igreja. Eles haviam aprobado algumas coisas que não estavam de acordo com a vontade de Deus e Helena lhes ajudou a ver seus erros. E na reunião número seis, celebrada no mês de noviembre de 1844, Helena lhes disse que havia recebido uma visão em que ele disse que Jaime, seu esposo, deveria de escrever um periódico, algo assim mais ou menos parecido a isto. Assim que agora, os esposos Guai tinham uma tareia muito importante que realizar. Assim que eles formaram um periódico, que constava de oito páginas, e se chamou La Verdade Presente. Em este periódico, os Adventistas da Igreja aprendieron muitas coisas acerca da Bíblia que desconocían. Estabelecieron todas as suas creências na Palavra de Deus e compartilharam e comunicavam a outros acerca da Deus, aquelas pessoas que não conheciam de Ele. Hoje em dia, há muitas pessoas que conhecem ou têm escutado acerca deste periódico. E deixe-me dizerles que neste periódico se escreveu coisas que ainda não eram muito claras e que estavam na Bíblia, como, por exemplo, as profecias de Daniel e também os 10 mandamentos. Eles, e outras, entre outras coisas que eles aprendiam acerca do que dizia a Palavra de Deus. A medida que Helena de Guay recebeu visões, estas eram publicadas em revistas e, posteriormente, se imprimiam em livros. Nuestras creencias, que son 28, também estão publicadas em um livro. E aqui está todo o que nós creemos. Podemos concluir, então, o seguinte, que todas nossas doctrinas estão basadas na Palavra de Deus. E devemos dar-lhe graças a Ele por as primeiras pessoas que ajudaram na direção da Igreja e por Helena que ajudou para que quedasse de uma maneira clara o que Deus queria comunicarnos a nós. Que lhes parece? Algo muito importante. Lembre-se, todas as nossas ensinanças estão basadas neste livro sagrado que é a Palavra de Deus. Agora lhes invito para que cerremos nossos olhos e vamos a orar. Amado Padre que estás no céu, te agradecemos porque tú nos has dado estas ensinanças nas quais nós basamos o que creemos. Aiúdanos para que podamos comunicar a outros, a nossos vecinos e a nossos amigos de tu grande amor. O pedimos en o nome de Cristo Jesus. Amém. Feliz sábado a todos. Amém.